Eu me chamo Armando de Paula Carvalho Filho, nós estamos na fazenda Fundamento, fica em Castro, Paraná. Aqui nós estamos ordenhando 460 vacas, com uma produtividade de mais ou menos 18 mil litros por dia. Nós usamos uma série de aditivos no período de transição, que compreende o pré e o pós-parto, e o objetivo de tudo isso aí é amenizar o desafio da vaca, e a gente vem tendo alguns bons resultados. Por um período, no ano passado, nós tivemos a experiência onde o nosso núcleo que estava usando naquele momento tinha metionina, e por um período ele não teve, por uma formulação, a empresa que nos fornecia acabou não colocando ele dentro da formulação, e isso acarretou alguns problemas. Ali a gente viu o quanto ele fazia diferença no nosso resultado. Então a gente começou a não abrir mão mais do produto, porque muitas vezes você não consegue mensurar, isso você tem que começar a notar. Um período que estava com metionina, estava tranquilo, quando faltou a metionina, os problemas começaram a ocorrer. E isso voltou a metionina, cessou. Um efeito que a gente não nota, mas que ele é indireto, mas é latente, é a questão da saúde dos animais com o uso da metionina. O ganho com saúde é surpreendente. Meu nome é Cleverson, trabalho aqui na fazenda há quase oito anos já. Comecei a trabalhar com um pouco, trabalhando com bezerro, daí fui crescendo mais, fui aprendendo mais, e trabalho mais agora na parte do manejo. A nossa construção era bem baixa, era um, acho que abaixo de 20%, daí fomos melhorando com o uso da metionina, agora já estamos acima de 30% já. Mas é consequência do produto, do manejo, da transição em geral. A vaca pare, pare não tendo a retenção, não tendo a hipocalcemia, não tendo a metrite, ela já vai embalar a produção e vai empregar mais rápido. E melhorou muito, melhorou muito o manejo. Hoje não medicamos tanta vaca, não vemos as vacas muito estressadas, elas comem mais. Então, bem melhor de condição. A primeira que a gente notou foi na transição. O quanto ela fazia diferença. Daí, depois disso, eu comecei a usar nos outros lotes de alta produção. Hoje eu uso em todos os lotes. Do pré-parto até as vacas, só as vacas que estão secas e soltas no campo que não comem metionina. E aí, que eu tive um ganho na questão de proteína. É um aditivo de um custo significativo, mas o resultado dele é surpreendente. Às vezes a gente fica com um pouquinho de receio de começar a usar, por não ter confiança de que aquilo vai trazer resultado. Mas ele é rentável, com certeza é rentável. É difícil de falar um número agora. O que eu posso te garantir, com certeza, é que eu sou bonificado por sólidos no meu leite. Esse ganho extra com proteína, praticamente subsidiou o custo do aditivo. Então, todo ganho com saúde que eu tive, está subsidiado por esse ganho de proteína. Essa é a conta que eu faço. Todo benefício da saúde vem de graça para mim. Porque ele está sendo subsidiado pelo ganho de proteína.